um novo companheiro, não sei se um dia virei ter mais filhos, não, mas tenho uma vida que muitas vezes as pessoas consideram então, mas já teve dois maridos e agora vai, ainda tem mais um e agora já tem filhos do outro lado, estás a perceber e eu acho que eu tenho até para os meus filhos eu tenho uma filosofia que lhes disse sempre que é eu não escolhi, claro que é assim se me perguntasses assim, gostavas de ter tido um companheiro de vida que tivesse encontrado aos 20 anos e que ainda hoje fossem felizes, claro, quem é que não escolhia isso? Se fosses feliz, não é? Agora a minha filosofia é, eu prefiro ter uma rotura que não vai custar e não saber, nunca sei se vou ter, se vou refazer a minha vida, se não do que ficar numa situação onde, de uma relação tóxica, de uma relação abusiva e eu sei quantas vezes é difícil às pessoas às mulheres principalmente, mas também aos homens os homens têm outra forma de estar na vida mas também aos homens, os homens porque se sentem na obrigação de cumprir de estar e as pessoas vão ficando eternamente, tem relações que são que lhes causam tristeza que as vão tirando do seu foco eu consigo ser a pessoa que sou ainda hoje porque eu me quero manter fiel a mim mesma estás a perceber? Não vou deixar que namorado ou que amigo ou que família me venha dizer não está correto quer dizer, não vou deixar, deixo, depois reposto com a minha opinião e vou mostrando com a minha vida que a minha vida é só minha e tem que ser só minha e dos meus para ser feliz com eles e se eu puder servir de um exemplo positivo para pessoas que têm histórias ou que admiram a minha história a minha forma de falar dela ninguém tem que admirar ninguém tem que ser como eu eu não estou a dizer que é tens que ter esta história para seres uma boa pessoa não, pelo contrário mas podes-te inspirar e perceber que que a dificuldade também te pode trazer uma bagagem bonita e que te torna uma pessoa mais consciente e com vontade de ser exemplo para outros e de ajudar outros que é basicamente o que eu faço também agora nos meus projetos de desenvolvimento humano porque eu acho que as pessoas têm mesmo que olhar para elas que se assumirem que se perdoarem principalmente perdoar-te é das coisas mais difíceis mas das coisas mais fantásticas perdoar deixar de sentir culpa eu tenho uma dor matriz sempre tive que é a culpa e percebi que a tenho sentes-te culpado porque não seguiste o caminho porque fazes os outros sofrer porque escolheste determinado rumo epá pronto isto aqui dava pano para mangas tem a ver com a tua infância tem a ver com a tua com a tua história de vida tem a ver com o teu tipo de personalidade eu estudei uma matéria que se chama Enneagrama que é fantástica é uma área do coaching que é fantástica para perceber que personalidade é que eu tenho e depois tu tens outra completamente diferente e estão as duas certíssimas só temos é que aprender a coexistir não é Canela também disse que sim não é? olha ela está a ti e olha e olha Rita nós estamos agora com uma hora e treze eu não quero te falar muito mais tempo até porque a Canela o Afonso e a Matilde querem a tua atenção agora eu queria eu queria te fazer uma última questão eu queria te perguntar porquê que tu aceitaste o meu convite? e olha que não aceito todos é verdade eu tenho aqui umas pessoas em lista de espera olha aceitei porque olha para já porque eu acho que o facto de seres de Moçambique e ser um convite vindo dessa terra claro que tive que pesquisar um bocado para ver o teu trabalho mas acho que foi meio caminho andado para eu aceitar o convite porque porque sinto uma proximidade grande porque tenho muita pena de não ter ido aí porque me identifico muito com a forma de viver africana sou muito quer dizer é assim lá está também é uma como é que eu tenho a dizer uma nem toda a gente é assim como é que se diz é uma forma nem toda a gente tem esta forma de estar mas eu acho que os africanos são muito mais dados muito mais os portugueses os portugueses vivem o fado não é? a maior parte deles somos muito do fado somos muito metidos connosco e acho que a cultura africana é muito mais aberta vocês às vezes podem estar a passar as passinhas do algarve mas têm uma positividade inata e eu agrada-me muito essa forma de estar na vida e portanto isso foi uma das primeiras razões depois porque fui conhecer o teu trabalho e apesar de seres não seres uma pessoa com os tais milhares de seguidores que não és ainda vais nesse caminho se Deus quiser faz um trabalho muito válido muito sério e com com propósito basicamente é isso agrada-me muito mais estar aqui a inspirar com estas histórias de vida do que por exemplo que também faço de vez em quando que também façam que também façam